Então, para aqueles fãs que gastam na minha voz desse jeito, fofinha, linda, eu peço para que vocês estejam aqui, se inscrevam no canal, curtam os vídeos e compartilhem. Isso ajuda muito. Ah, isso é um aviso. Esses motoqueiros não são parte do vídeo. Ignorem. Enfim, se inscrevam. E isso ajuda muito na divulgação. Sim, divulguem o canal, se possível. Ah, eu sei que esse vídeo parece apenas um vídeo que é apenas para chamar a atenção de vocês para se inscreverem. Parece que eu quero fazer um especial de 3 mil inscritos. Então, ajudem bastante. Que se vocês quiserem, podem ter a minha voz bem pertinho de vocês. Ah, sim. Eu sou a Wifo. É, eu sou a Wifo. E está querendo muito ficar com vocês. Eu sou a Wifo. Eu quero aparecer agora na sua mente. Ficar junto com você. Sim, aqui fala é a sua Wifo. Vamos logo. Se inscrevam no canal. Aqui, vamos falar muitas coisas com vocês. Inclusive, encontros e sonhos que vocês têm comigo. Até o próximo vídeo. Tô, tê, 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 tê Tchau.